Gravando! E das entranhas das coisas perdidas do mundo, começa agora o Sóton. Eu sou o Renato. E eu sou a Bah. E hoje nós vamos falar sobre a triste perda dessa semana, a morte do ator Alan Rickman. Gravando! Pois é, galera, infelizmente, nessa semana, nessa última semana que passou, tivemos a péssima notícia da morte do ator Alan Rickman, que interpretou o nosso querido Severus Snape. Severus Snape. É engraçado até falar tudo. Severus Snape. Severus Snape. Eram vários Snape. A ideia desse vídeo é porque, assim, nós somos fanáticos por Harry Potter, temos varinhas e temos muitas coisas, e realmente foi uma perda muito dolorosa. Levantamos nossas varinhas pra ele essa semana, e, cara, foi difícil. Difícil demais perder, pra mim, pelo menos, um dos personagens, dos meus personagens favoritos de todos os filmes de Harry Potter e dos livros também. Ainda mais num momento como esse, que a gente vai ter mais uma série de filmes, né, no universo do Harry Potter. E se um dia os filmes fossem evoluir ao nível de contar alguma parte da vida do Snape, não ia ser interpretado pelo Alan, que fez esse personagem brilhantemente nos cinemas. Exatamente. Então, você estará nos nossos corações para sempre. A gente te ama, eterno Snape. E pra homenagear o Alan Rickman, a gente vai trazer algumas curiosidades das gravações e de todo o processo dele interpretando o Snape. A primeira delas é que ele foi o único ator que sabia exatamente o começo e o fim do seu personagem. Ele sabia o que ia começar com o Snape na Pedra Filosofal até a morte dele. Principalmente porque a J.K., na verdade, ela foi obrigada, né, meio que a contar todo o processo pra ele poder construir o personagem da forma com que ele construiu, da forma melhor, tipo, da melhor forma possível, né. Então, ele sabia de tudo que ia acontecer, de toda a trama, só que ele não podia falar pra ninguém. Ele sabia que ele era de verdade. É, ele sabia, ele tava lá fazendo mal, sabendo que ia ser o bom, que ia ser o herói, que ia salvar todo o planeta Terra. Que ia ganhar os nossos corações. Exato, que ia fazer a gente chorar pra caramba. Mas, isso pra mim foi muito essencial porque eu tava revendo esses dias, um dia antes, inclusive, dessa gravação, eu assisti a Pedra Filosofal e, inclusive, me emocionei ao ver ele pela primeira vez, né, porque realmente, tipo, é o primeiro contato com o Snape que a gente tem no filme. E o quão, esse personagem maligno que ele construiu, sabe, porque a gente vê isso nos livros. Só que pra um ator ser bom o suficiente pra interpretar um cara, porque é um dos personagens mais complexos de Harry Potter, né. Acho que é o mais complexo mesmo. Exato, ele tem, ele meio que carrega toda a trama de, tipo, de peso de bem e mal. E a segunda curiosidade que a gente vai contar aqui é que o Daniel, o Daniel Radcliffe, o ator que interpreta o Harry Potter, postou na página dele do G+, não sei porquê, ele deve ser a única pessoa que usa isso na vida. Com certeza. E os fãs, né, porque tem que seguir ele de alguma forma. Aí ele fez um textão lá, dizendo o quanto tava triste pela morte do ator, que ele foi um grande professor pra ele, e que foi uma honra pra ele ter tido o Alan na vida dele assim que ele entrou no mundo dos cinemas. Porque o Alan foi realmente um professor pra ele, ensinou muita coisa pra ele, e eles foram amigos, né, durante a vida inteira do Daniel. Então, ele era um cara, segundo o Daniel, que você podia ligar pra ele a qualquer momento, que ele ia retornar pra você. Se ele não pudesse falar, ele ia retornar, perguntar o que tava acontecendo, e ele ia até você se você precisasse. Então, os dois tiveram uma amizade bem grande, e o Daniel ficou bem triste com a morte dele. A terceira curiosidade é que, do mesmo jeito que o Alan Rickman foi um professor e uma admiração pro Daniel, o Daniel também foi um grande amigo, e de certa forma também uma inspiração pro Alan. O Alan esteve presente em todas as peças do Daniel, acompanhou a carreira dele pós Harry Potter, a evolução, como a gente já tava falando, né, que ele ajudou o Daniel a construir essa carreira de ator, né. E o Snape, agora falando do personagem, ele foi provavelmente o personagem mais bem desenvolvido pela Rowling, porque ele tem uma profundidade muito grande, uma profundidade tão grande, que recentemente um fã da série descobriu e postou no Tumblr que a primeira frase do Snape durante toda a série de livros tem um significado muito maior do que aparenta ter. Na primeira vez que o Snape fala com o Harry, se dirige, faz uma pergunta ao Harry, ele pergunta Potter, o que eu obteria se eu adicionasse raiz de asfódol em pó a uma infusão de losna? E o mais incrível é o significado dessa frase. Asfódol é um tipo de lírio, que é Lily, o apelido da mãe do Harry Potter, e significa meus arrependimentos seguem você até o túmulo. Já losna significa ausência, e tipicamente significa amarga tristeza, então se a gente combinar os dois significados, a gente tem a frase realmente do Snape assim, eu me arrependo amargamente da morte de Lily. Chorem agora. E o Snape, além de ser o personagem mais complexo que a JK criou, ele também foi o personagem mais corajoso. Ele era um agente secreto nas bases do inimigo, certo? E por muitas vezes ele teve que assistir seus amigos se ferrarem e inclusive morrerem. Contanto que ele que acabou sendo responsável, ele que acabou tendo que assumir ali o difícil papel de matar o Dumbledore. Sendo que também ele era o único que sabia que o Dumbledore estava morrendo com aquela maldição que estava tomando conta da mão dele e tudo mais. Então, cara, realmente... Também não contou nada pra ninguém, não é? Ele não contou nada pra ninguém, exatamente. Mas, de qualquer forma, o Snape e o Alan são grandes guardadores de segredos, né? E essa foi a nossa homenagem pro ator. Eu espero que vocês também tenham curtido e ele, onde ele estiver, né? Também esteja assistindo o Sótão de lá. Imagina o Sótão. Imagina que honra. Eu ia ficar muito feliz se ele realmente estivesse, cara. E olha, eu queria dizer pra vocês, nós queríamos dizer pra vocês que agora o Sótão tem vídeo de segunda e quinta, tá bem? E é, né? Então, temos dois vídeos por semana agora e todos saem às 10 da manhã, né? Exatamente. Às 10 da manhã, segunda e quinta, estaremos aqui no Sótão com vocês. E vamos todos levantar as nossas varinhas pela morte triste de Alan Rickman e que Animais Fantásticos seja incrível e compense toda a nossa vida. Cara, descanse em paz e a gente vai te amar pra sempre. Muito obrigada, inclusive, por tudo que você fez com esse personagem incrível. Eita! Nada, 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 nada